Fala pessoal, fiz aqui um vídeo bem curtinho pessoal, onde eu preparo essa fraldinha, essa peça inteira assada no espeto só com sal de parrilha e aí no final do vídeo aqui eu apresento para vocês em detalhes essas duas facas que aparecem no vídeo, mas faz um favor para mim, já deixa aqui no comentário se você gostaria de ver a gente já posta alguns vídeos curtos nos shorts de churrasco, mas se você gostaria de ver aqui com mais detalhe todo o preparo aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem ver mais, quiserem que a gente grave vídeos mais completos eu faço para vocês. Então essas são as duas facas que aparecem no vídeo, essa daqui é uma faca para churrasco de 8 polegadas, o cabo é em madeira, dá uma olhada no detalhe, essa faca tem um acabamento muito bonito o acabamento do cabo em madeira, lâmina em aço inox, essa faca tem aproximadamente 3mm de espessura um desbaste de lâmina bem clássico, é uma faca muito bonita, muito bem construída e é claro, como não poderia ser diferente essa faca é uma faca que tem excelente poder de corte essa outra aqui é uma faca com o cabo também de madeira, esse cabo é em estilo sorocabano essa faca aqui tem lâmina de 10 polegadas, é em aço carbono e tem acabamento bruteforge, como vocês podem ver aqui essa lâmina ela é escura dessa forma né, porque ela é uma lâmina que tem acabamento fosfatizado espessura da lâmina é aproximadamente aí de 3 a 4 milímetros aproximadamente e é uma faca também, como não poderia ser diferente, de excelente poder de corte e eu estou apresentando né, para vocês em detalhe essas duas peças, porque pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo né, nós temos disponível no nosso site para venda, é faca desse mesmo modelo é claro que dependendo de quando você entrar, pode ser que já tenha sido esgotado, mas né, como eu disse nesse momento temos modelos aí, dessas duas facas disponível no nosso site eu vou deixar aqui no link da descrição né, é o link para o nosso site, caso você queira dar uma olhadinha é só acessar, um abraço e até a próxima